Fala galera, beleza? Seguinte, só falo uma coisa, finalmente, finalmente o primeiro goleiro épico chega ao time. E não é qualquer goleiro, é simplesmente o melhor goleiro épico do iFootball, Peter Schmeichel. Vem comigo porque hoje é dia de fazer um super Packing Open, hoje ele chega ao time, filho. Finalmente vamos ter o primeiro goleiro épico da nossa continha. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPio Mercado Pago. Clique em apenas o link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor não entrem mais. Vamos voltar, mas antes de tudo, não esquece, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Packing Open, abrindo as novas boxes? Cara, simplesmente deixa aquele like monstro que ajuda demais a divulgar esse vídeo e ajuda a trazer mais Packing. Packing Open. Então, se você gosta de Packing Open, cara, deixa aquele like no top, beleza? É isso. Vamos fechar, primeiro de tudo, mostrar aqui minha equipe. Claro, essa aqui não é minha equipe, a equipe principal é esse time aqui. Agora sim, esse é o time principal. Alguns épicos, Showtime, Bigtime, tá ali com 3.137 de força. E como você pode ver, a gente tem um goleiro lendário. Cara, eu até tenho uma versão do Dida épica, só que eu não gosto muito e eu prefiro nem usar. Então, eu tô usando aqui o Oliver Kahn, que cata muito. Mano, esse Oliver Kahn, se você tiver e não tiver achando um goleiro bom, mano, pode usar que o Oliver Kahn cata demais. Só que a gente quer mesmo é um goleiro lendário, quer dizer, épico, né filho? Da nova temporada. Então, a gente vai atrás do melhor. Se tem outro goleiro que também é muito bom e é um absurdo, é o Peter Tchek. Só que muita gente fala que ele não agarra tudo isso, ele tem muita ficha, mas quando, na hora da gameplay, ele falha um pouco. Então, cara, agora chegou o momento. Então, vou comprar aqui algumas moedas em fútbol. Primeiro de tudo, a gente não vai gastar ali, tipo, 12k. A gente vai aqui nesse pacote. Qualquer coisa, se faltar, a gente compra mais, beleza? Então, é isso. Pagamento concluído, belezinha. E, cara, o primeiro, logo de cara, porque a gente já vai dar um tapinho de 100 moedas. Depois a gente coloca um de 10, beleza? 100 moedas em fútbol. E já pensou, vim logo de primeira? Não vai, né? Não vai. Belezinha? Lembrando que ele é goleiro defensivo, mano. Então, é isso. Vamos entrar aqui, ó. Só clicar aqui em cima do Schmeichel. Ó, ele tem 1,83m. Eu já usei a versão dele... Mano, épica, 99. Cara, absurdo. Absurdo, absurdo. Fazendo o primeiro contrato de 10. Isso mesmo. Pagar 900 pra receber 10 jogadores. É isso. Konami... Opa! Eu vi alguma coisa, cara. Eu vi alguma coisa. Vamos ver. Quem é essa fera? Inglaterra, que eu vi de 17, não é... Ó, Petite. Beleza. É o segundo que eu mais queria nessa box. Não foi o goleirão, cara. O goleirão é o melhor da box. Beleza? O primeiro de 900. Primeiro giro de 900. Já veio o Petite. A Konami cagou um pouco na ficha desse Petite. Ele veio com meia versátil. Se ele tivesse vindo com o primeiro volante ou destruidor de jogada, a ficha dele com certeza seria melhor. Mas é isso. Já veio um épico. Ainda falta 2. E o que eu mais quero, né, Fih? Belezinha? Vamos aqui em cima. Beleza? Vamos voltar. Vamos lá em cima. Volta aqui. Contrata 100. Opa. Mano, vendeu jogador de novo, cara. Adicionar aqui mais 50 jogadores. Beleza. Agora a gente pode fazer o nosso contrato livre. Beleza? Vamos aí. Mais uma de 900. Cara. Ó, vamos cancelar. Vamos lá em cima. Ó. Schmeichel. Vem pro nosso time, garotão. Vem pro nosso time. Beleza? Segura de 900 agora. Vamos ver? Destaque. Não vai ser jogador épico. Segunda tentativa de 900 aí. Veio jogador. Destaque. Quiença fera. Inglaterra. Camisa número 44. Camarabra. Beleza. É isso. É zagueiro, né? Não. Volante. Beleza. Avança. Veio um destaque. Calma. É agora. Vamos lá de novo. Mais uma de 900. Konami. Konami, Konami, Konami. Ajuda aí. Coloca o brabo em campo. Agora. Nada. Não veio nada. Belezinha. Konami, Konami. Cadê o meu Schmeichel? Manda o meu Schmeichel. Quiença fera. Inglaterra. Camisa número 30. É, filho. Ah, veio destaque, mano. Olha só, cara. Lateral esquerdo. Nem fez muita graça ali, mas veio destaque. É isso. Avança. Mais 900. Calma aí. Não. Nada demais. Só não é o cara que a gente queria, né? Inglaterra. Pop. É um goleiro legal. Só que, cara, a gente quer mesmo um goleiro épico, mano. Beleza. Vamos pra cima. Ainda temos mais algumas chances. Voltando. Aqui. Avança. Mais uma de 900. É agora. Não é agora, não, filho. Eita. Não é agora. Avança. Ó. Dias. Luiz Dias. Calma. Ainda tem 1.100 moedas. Relaxa. Ainda dá pra tirar 12 jogadores aqui, filho. Já tem 88 jogadores. Bora. Avança. Volta aqui, ó. Desce. Sobe. Desce. Quica. Vamos uma de 100. Quebrar a sequência de 900, filho. Quebrar a sequência. É. A gente não quebrou muito bem, não, filho. Beleza. Avança. Vamos continuar. E agora sim. Volta. E aqui sim. Tem 900. Konami. Nada. Schumaycon. Schumaycon. Ó. Varane. Jogador destaque. Beleza. Avança. Ó. Dois jogadores destaque. Ainda tem mais 100 moedas em futebol. 77 jogadores. Bora. É agora, filho. Uma. De. 100. Imagina, filho. A gente irá aqui na última. Beleza. Vou contratar. 100 moedas em futebol. Nada. Ainda tem 76 jogadores na box. Cara. Vamos continuar o Packing Open. Vamos comprar mais moedas em futebol. Pela primeira vez meu cartão pediu reconhecimento facial. Pra saber se era eu mesmo que tava gastando tanto, meu amigo. Pagamento concluído. Vamos voltar. No total, eu já gastei um pouco mais de 6 mil moedas em futebol. Pela maneira que eu tinha colocado mil. Agora eu gastei mais 5.700. No total, eu gastei quase 7 mil moedas em futebol. Vamos lá. Vamos no contrato agora de 100. 100zinho. É isso. Caraca. Cadê meu em futebol? Travou. E aí, Konami? Beleza. Vamos voltar. Vamos uma de 100. É isso. Contratar uma de 100. Calma aí. Não. Fez uma graça ali, mas não é nada demais, não. Agora sim, o momento chegou. O momento do Schmeichel tá na área, filho. Vai chegar agora. Vamos uma de 900. Não fez nenhuma graça. Jogador básico, filho. Que isso, Konami? O que tá acontecendo aqui? Quem é a fera? Inglaterra. Camisa número 5. É o... Partei. Beleza. O volante. É. Só não é que a gente quer, né, filho? Vamos continuar. Ainda tem 65 jogadores na box. Tem 4.700 moedas. Dispensar 56 jogadores. Um pouco mais de 100 mil de IGP. É isso. Agora a gente já vai chegar com os dois pés na porta, filho. Uma de 900. Agora. Calma. Fez uma graça ali. Mas jogador básico, filho. Olha o destaque. Um dos dois. Nada de jogador épico. Beleza? Inglaterra. Camisa número 6. Ó. Douglas Luiz. É destaque? Não. Basicão. 55 jogadores. E ainda tem dois épicos, mano. Dois épicos. Konami. Konami. Cadê o Shimaiko? Manda o Shimaiko ir pra gente. Uma de 100. Quer dizer, 900, né? Nada. Avança. Porque veio o jogador destaque. Minha mão já tá tremendo, cara. Dois jogadores destaque, filho. É isso. 45 jogadores na box ainda. Só tem mais dois destaques. E dois épicos. Quer saber? Vamos uma de 100. É agora. Shimaiko vai chegar a qualquer momento. Mais um jogador destaque. Quem é esse cara aqui? Manchester City. Ó. Diva de All. Mais um jogador destaque. Essa ferinha aqui fica quanto de ouro. 2.800 moedas e 44 jogadores na box. Quer saber? Vamos uma de 100 agora. Quer dizer, de 900. Shimaiko. Tá mais do que na hora de tu aparecer no meu time, enfim. É agora. Deu até aquela lagada, mano. 900. Konami. Que isso, Konami? Tá brincando, filho. Jogador normal. 900. Avança. Ainda tem 1.900 moedas e futebol. Belezinha? Cara, a gente dá mais um giro de 100. É isso. Vamos dar mais um giro. A gente vai pegar os dois agora, filho. É isso. Bora. Ó. Calma. Mais um jogador destaque. O último da box aí, ó. O último jogador destaque da box. Inglaterra. Camisa número 5. Tá aí. O último jogador destaque da box. Lateral. Beleza? Avança. E os dois jogadores que... Cara. Só ficou os épicos. A gente pegou todos os destaques e ficou dois épicos. Acredite se quiser, filho. Quer saber? Vou dar uma de 100. É isso. Bora. Vamos ver? Nada demais. Avança. Agora é o momento. A gente ainda tem 900 moedas em futebol. Tem 23 jogadores na box. Rapaz, Konami. Tá brincando, né, fia? Agora. Ha. Schmeichel. Ou, mano, os dois. Manda o Schmeichel aí. Belezinha. Ha. Finalmente, hein, goleiro safado. Finalmente tá no time, cara. Mano, precisar zerar box, filho. Schmeichel. Mas peguei, filho. Temos um goleiro. Bravo. É isso. Finalmente, filho. Show de bola. Tá aí. Finalmente o goleiro tá em campo, mano. 104 de over. E ainda ficou um jogador na box. Mano, sobrou 13 jogadores. Eu que vou atrás desse. Tá brincando, filho, né, Fernando? É isso. Agora sim, vamos colocar na equipe. Colocar aqui o time de épico. A gente vai renovar com qual? Vai renovar aqui com esse zagueiro. Tem quase mil partidas, mano. Faltam mais duas partidas pra completar mil. Agora sim, vamos pegar aqui nosso goleirão. Schmeichel tá no time. Seguinte, vou colocar aqui, ó. Vamos prosseguir. É isso. Vamos. Tá aí. Agora só. Mano, vou deixar a build automática. 98 de over. Na boca você tava falando. 99, hein, Konami? Que isso, cara? Que isso? Cadê? 99. Beleza. Agora vamos colocar na equipe. Quanto? 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 Ó, já passou ali de 37 pra 41. Subiu 4. Oxi. Como assim? E olha só. Antes de fazer o Packing Open, eu tinha olhado no eFootball Hub. E lá tava 104 de over. Falei, nossa, como assim? 104? Aí eu faço o Packing Open e descubro que ele fica 102. É, não... Tá ruim? Não tá ruim. É a primeira vez que eu faço uma pesquisa no eFootball Hub e dá a diferença, cara. De over. Tá aí. 102 de over. Beleza. 33 anos, 1,93. Belezinha? Show de bola. E aqui tá as habilidades. Talento de goleiro de 98. Firmeza, 89. Reflecto de 92. Alcance de 95. Temos aí Schmeier. Cara, tive que zerar boxe, filho. Mas o cara tá no time. Beleza. Temos um goleiro brabo. É. O Oliver Kahn já era brabo, filho. Esse chegou pra ficar de titular. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui nos comentários se você foi atrás dele pro seu time. Mas é isso. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. E não esquece. Deixa bastante like. Beleza? É isso. Valeu. Fui!